Começamos o episódio enfrentando o Stuttgart, hoje ainda tem o Arminia Bielefeld Pegamos o Ajax na quinta decisiva rodada da Champions League Que pode já nos dar a classificação ou de repente nos deixar para a última rodada Em situação complicadíssima contra o Genk Além disso ainda vamos enfrentar o Main 05 e saberemos hoje o anúncio do melhor jogador do mundo Dizem que o Perebinha pode estar sim nessa decisão no top 10 E quem sabe a gente belisca aí mano, os 3 melhores do mundo, já pensou? Então fala aí molecada, geração gamer na parada Chegando com mais um episódio do Perebinha O de número 60, passa muito rápido né não Mais de um episódio na média porque a gente já iniciou essa série aí com menos de 60 dias É uma frequência absurda, vocês seguem batendo a sequência de likes, a meta de likes Vai lá mano, detona o dedão do like e se é novo seja muito bem-vindo Se inscreve, ativa o sininho, o Perebinha no aquecimento Para encarar o Stuttgart, só vamos A fase está ficando boa, ele decidiu no último episódio E bora ver agora, me siga lá no Instagram também E confira o Geração Gamer 2 Em breve séries inéditas por lá Só vem o time na primeira bola de ataque Perebinha pediu o lançamento Demorou, vem bola Balançou a rede Vai dar gol, impedimento Gol, vamos ver, é gol mano Gol, do Bayern Leverkusen Eu poderia jurar que ele estava na linha de impedimento E esse lance o VAR vai ter que checar Bora ver então se realmente foi um impedimento Ou ele estava na posição legal Olha só o lançamento Mano, cara véi, muito difícil Muito difícil de ver Nessa câmera aqui, vai dar para ver direitinho O momento exato Aí o toque Cara, mano Mano do céu Aquele doido ali deu condição Ele deu condição para o Perebinha Ele já recebeu batendo para o gol de primeira 1x0 Dando sequência aí, início do segundo tempo Perebinha pedindo para tocar de coice Botou ela no papu A gente passou na medida Olha o domínio Mandou na área O gol Não acontece Perebinha acompanha Diaby pedindo Perebinha corre na área Cruzamento em cima da marcação dos caras E vai acabar Fim de papo Gol relâmpago Garante os 3 pontos para o nosso time Mais uma vitória na sequência Décima rodada Saímos lá de décimo quarto Com duas vitórias Chegamos à sexta posição E encostamos de vez aí no G4 Para quem está curioso A artilharia da Bundesliga tem Perebinha em primeiro ao lado de mais dois jogadores Um do Colônia e o outro do Wolfsburg O Bialek Só vamos então enfrentando agora o Armínia Mais um jogo na Bahia Arena Jogando em casa A vitória interessa e muito Contra um adversário teoricamente muito mais fraco E a gente pode fazer um bom saldo Mas o que vale são os 3 pontos Já tem o Pereba passando Aproveitando Vai ganhar essa Vai para cima Limpou Olhou Cruzamento no Diaby Ele domina Eu não entendi Eu não entendi Ele quis dominar Cara Dava para pegar ela de primeira Diaby Vamos lá Diaby Vamos lá Bola no Pereba Ele vai Ele tenta Lambretinha O zagueiro não é bobo nem nada Não deu o bote Se desce já estava longe Aí Pereba Levanta mais uma Marcação está apertando O Vlap vem O Pereba passa Acelera ali na linha de fundo Vem mais um Falta no Pereba mais uma Está sendo caçado em campo Vamos pedir essa para bater para o gol Prepara Vem gente na frente Ele limpa para a outra perna Mas mesmo assim Metem a frente ali para tirar a bola Estou contigo Diaby Trabalhando muito naquele setor O time Aí o Pereba Vai achar espaço O toque Bate para o gol Gira e bate 27 Gira e bate Bateu para fora Mas foi bom lance Já no segundo tempo Olha a falta que tem O time do Armínia Vem o Vlap Defendeu Nosso arqueiro Pegou o goleirão E a gente está dando sopa para o azar O time deles é fraco A gente não consegue fazer o gol E eles tiveram a chance De uma bola parada Vem, 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 mano Vem comigo Vem comigo Toma essa aí Vai, vai Adiantei demais Ele ainda conseguiu na raça Mas está no goleiro Outra bola Vem lançamento Perebinha de primeira Travado pelo zagueiro Briga de novo Afastou mais a sobra É nossa, é nossa, é nossa, é nossa Não é nossa Estou falando O Armínia está começando a gostar do jogo E quase, quase chegaram de novo Está sendo um tropeço, cara O time empata em casa contra o Armínia Bola lançada no Pereba Tentou chegar A marcação aperta Ele gira Quem vem, quem vem O toque Ah, mano É no 10 E não lá no Papu Gomes Afastam É nossa ainda, mano Manda rasteiro Arrasante Vamos, Pereba No Papu Passei, Papu Boa bola Pereba em cara Limpa jogada Olhou, bateu Tira com o pé Papu de novo Aí o Pereba Travado Mais uma Volta jogada Ainda está com o Bayern É pressão É o último lance Provavelmente Pereba encosta Diabita livre A bola era nele Voltou no 10 Sobrou oito Perebinha Pega de primeira Manda por cima Rinde jogo Empate Contra o Armínia Realmente, mano Um tropeço A gente acreditou Que o time era fraco Mas não conseguimos Concluir a gol E agora vamos enfrentar A pedreira do Ajax Na Champions E olha a nota do Pereba Nota 4, velho E era só o que nos faltava Mano O Pereba se lesionou Nessa partida Contra o Armínia Eu pensava em ser poupado Mas é claro que a gente Queria subir Na Europa Na Bundesliga Acabamos mantendo A sexta posição Com 17 Mas estamos fora Do jogaço Contra o Ajax E isso aí, mano Vai dar adeus Ao nosso título A nossa chance Empate, cara Empatamos com a Ajax Em 1x1 O resultado não é ruim Porque a gente mantém A segunda posição E vamos aí Para a última rodada Só dependendo Das nossas forças Perebinha Segue lesionado Próximo de marcar 200 jogos aí Com camisa de clubes Segue fora, mano Moleque Está de fora novamente Empate contra o Men 1-0-5 Na décima segunda rodada Nos mantém Na sexta posição E agora tem o anúncio Do melhor jogador Do mundo Será que o Pereba Ainda tem chance? Será que temos chance? Não foi dessa vez Kylian Nem Mbappé É eleito o melhor Do mundo E vamos ver Quem ficou em segundo E terceiro E o Pereba Comemorando aqui também Que voltou de lesão Pelo menos Uma notícia boa Porque a gente vai Enfrentar o Genk Ainda nesse episódio Expectativa, mano Preparados? Será que a gente Bliscou uma terceira posição? Não Não foi dessa vez Mas o Arnold Ficou ali em terceiro E a gente tem futebol Para ser melhor que ele Lionel Messi Foi em segundo O Mbappé Em primeiro Não foi dessa vez O prêmio de melhor Do mundo Mas a gente vai Seguir tentando É claro Ficamos entre os Dez melhores Sendo sincero, cara Vamos ser poupados A gente está voltando De lesão E teve bom Que a gente venceu O Augsburg Por 1x0 Agora no calendário Saca só o que temos O jogo decisivo A última rodada Da Champions Contra o Genk Só a vitória Para a gente garantir Matematicamente A classificação E depois já temos O Borussia Dortmund Na Bundesliga Só vamos então Rapaziada Tudo ou nada Na Liga dos Campeões Ah Em Europa não, mano É Liga dos Campeões mesmo É só isso A gente não quer mais nome Nessa bagaça A gente só quer ver O time do Bayern Leverkusen Nas oitavas de final Para isso Temos que bater O Genk O time deles Começa com uma falta Aí perigosa A batida Não é para o gol É um cruzamento O cara domina Com extrema facilidade E ninguém marca Já estou preocupado O outro O nosso camisa De falta de volta De volta O Diaby levantou O Diaby levantou De primeira Está em cima Reta final O final da partida Aí bola lançada No Pereba Para 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 Eu não acredito Temos o contra-ataque Faz um gol Beleza O Pereba O Pereba marca No finalzinho Até aqui É eliminado Na fase de grupos Grupo E 15x15 Liverpool e Atlético De Madrid Passaram Grupo F O Bayern De Munique E o Wader Bremen No grupo G O United De CR7 Com o Mônaco No saldo de gols Eliminando a Internacional E que vai para a Europa League No grupo H O Shakhtar E o Real Madrid Passaram Grupo A O PSG E o Napoli E no grupo B O Chelsea E a Juve Estão classificados E com aquele gol Do Pereba A artilharia Da Champions Está assim O nosso mini monstro É o sexto Colocado com 3 gols marcados O Nunes Do Benfica Está na liderança Com 5 Mas o time português Já foi eliminado Então a gente Só tem um gol Atrás dos artilheiros Dessa Liga dos Campeões Próximo episódio Tem muita emoção Tem um jogo Contra o Borussão E tem a abertura Da janela De transferências O bicho Vai pegar E vai ferver Com vontade Tamo junto E até lá